Todos os secretários, com a população, com os funcionários. Quanto mais próximos tivermos, mais fortes seremos. Mas que a gente possa continuar divulgando isso. E mostrando para a cidade o quanto melhorou. Não adianta a gente estar aqui com 100 pessoas aqui dentro e lá fora tem 150 e 169 mil, 200 pessoas que não sabem o que a gente está fazendo aqui dentro. Então quem divulga e mostra o que a gente está fazendo, quem defenda, não adianta. Quem é contra a gente, se pintar de ouro, vai dizer que está feio. Se derrubar e fazer uma nova, vai dizer que está errado e gastando dinheiro à toa. Quem é contra, vai ser contra. Mas vamos mostrar a maioria da população que está conosco o que nós fizemos de bom nesse tempo todo e nessas ações que nós mostramos, o que a população foi beneficiada e o quanto vai poder melhorar em todas as ações realizadas. Mais uma ação realizada, a gente está acompanhando aqui a reforma da Escola Kennedy, Prefeito Fábio Gentil, entregando. A escola que eu falava todo o que se chama reconhecimento. E a jovem que me entregou isso, tenho certeza de que isso é o conhecimento que foi dado à minha pessoa e esse mundo de vereadores que aqui estamos, aos nossos secretários, aos nossos funcionários, só me dá mais ânimo para poder trabalhar porque me faz enxergar que eu estou no caminho correto. O ruim é quando a gente faz o bem e as pessoas não recebem de forma amoniosa. Mas quando recebe por um sorriso, você não tem ideia de quanto dá mais vontade de fazer muito mais pelos outros. Josélia, a escola hoje atende, qual é o público que ela atende? De que ano a que ano? A Unidade Integrada do Presidente Jorqueiro, ela atende alunos de ensino fundamental do ex, hoje nós atendemos uma faixa de 200 alunos e ela já tem 55 anos de contato e nessa data nós estamos recebendo essa reforma e também milhares novos. Legal. A Josélia é de que? Josélia é de que? Oliveira é diretora adjunta, né? Coordenadora. Coordenadora da escola. Beleza. O municipalizado, uma das escolas que o Estado passou o município, a gente entendia que haveria uma necessidade e uma grande reforma de ser escola. E através do secretário, a gente fez tudo levantamento, passou a secretária na série, vendo a necessidade e hoje a gente vê aqui uma escola totalmente reformada, uma escola totalmente adequada e nós possamos oferecer esse ensino de polimagem. essas crianças que vêm no mercado, vêm no mercado com o objetivo de atendimento. Uma sala de aula somente. Vou baixar a mão, Júlio Marquinhos. Era um monte de uma sala. Foi reformada e empregada por três salas de aula. Uma climatizada. O ministério para que pudesse agraciar o Estado do Maranhão para, em especial, o município de Caixinha. Os projetos, todos sem exceção, todos foram aprovados. Deve irá começar a chegar de imediato. Não vou dar prazo, mas esse ano quando chega, tudo o que a gente está esperando. A parceria com o governo do Estado está excelente. A parceria com o comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão é excelente. Um secretário de Segurança muito bom. E nós temos uma deputada federal que pode contribuir muito com toda essa história, com toda essa estrutura da nossa segurança pública. Então o momento é de se unir, de aproveitar. Essa questão aí do monitoramento mostra a importância que a Chias tem. Vamos estar com todo o banco de dados aí, através do melhor banco de dados, se não me engano, quem tem o melhor banco de dados hoje é a Polícia Rodovela Federal. Já está em parceria para que a gente possa absorver esse banco de dados e possa, na implementação de todas as câmaras de monitoramento, com reconhecimento facial de placas de veículo, o sistema será muito bem montado. O bom veículo, colocou o sistema, na hora que ele passar nesses pontos, automaticamente a câmara, o sistema já apita e já diz, o carro passou. E aí a equipe já sai atrás, é o caminho mais rápido para poder localizar esse veículo roubado. As câmaras de reconhecimento facial, extrema importância, para que a gente saiba e comece a monitorar, principalmente a parte central de Caxias, qualquer delinquente que possa estar por lá. E a outra coisa que a gente, eu não poderia de forma nenhuma, tenho sido um parceiro muito grande da Guara Municipal. que a Guara foi criada enquanto vereador eu era, em função de outras pessoas que estavam lá votando isso aí. E hoje foi o prefeito que recebeu a guarda, que aprovou o plano de cargo e salário da guarda, da forma que foi salutar para os dois lados, de importância para os dois lados, e fizemos, estamos cumprindo todo o plano da guarda municipal. O que falta agora é o armamento da guarda municipal, é dar a possibilidade de armar a guarda municipal. Claro que o curso vai acontecer, mas isso não quer dizer que todos os membros que acompanham a guarda vão estar aptos a postar uma arma. Isso depende do curso, vai dizer quem está apto ou não. Porque aí não tem interferência, a minha situação nenhuma, minha interferência é trazer o curso. Nós vamos trazer para cá, e esse mês de agosto, com certeza, é para iniciar esse curso, nesse mês de agosto. Para que a gente tenha esse curso mais possível, e a gente possa iniciar o ano, já com a guarda, já preparada, ou já apta a estar amada e contribuir com as forças policiais para a segurança. Isso mostra que o município está encontrando as soluções, o município está atuando, mas volto a dizer o que tem dito em todo e qualquer lugar, ninguém atua sozinho. É necessário que a gente atue em conjunto. É necessário que não tenha Secretaria de Segurança e Guarda Separada. Nós temos aqui os dois trabalhando nas forças do município para ajudar a Polícia Militar, a Polícia Ordoviária e a Polícia Civil. É um conjunto. Se a gente entender com esse objetivo, deixando as vaidades de lado, a gente vai oferecer à população o nosso tempo de melhor. O prefeito está aqui para dar as condições. É tão fácil e tão bom quando a gente trabalha com o mesmo objetivo. E o lado ruim é quando cada um quer puxar para um lado. Aí eu não sei que lado eu vou absorver e que lado eu vou tomar o posicionamento. Mas esse vídeo monitoramento está demorando um pouco porque nós tínhamos mudado todo o sistema que antes era de rádio e agora vai entrar com fibra ótica. Quer dizer, não tem mais delay, não está tudo preparado. Montamos a primeira vez, cortaram todas as fibras óticas, roubaram a fibra ótica daqui. Monta a segunda vez, foi daqui da guarda. A fibra ótica está na cidade como um todo. que tem que botar todas as câmeras que tem que montar. As primeiras câmeras que vão ser instaladas é aqui no portal, que vai inaugurar agora. O cara prometeu agora até meados de 15 a 20 de agosto. Então as primeiras câmeras de reconhecimento de placas vão ser montadas lá para a gente ter essa experiência. A empresa está montando, vai montar, vai trazer uma pessoa específica para mostrar como é que vai funcionar. Porque não é igual às outras. As outras dão um zoom, mas essa não é, essa é direcionada. Essa vai estar direcionada. Então a prefeitura está investindo. Está fazendo investimento, todo com recurso próprio, claro que com o apoio do governo do estado, com o abraço do governo do estado. Em conjunto, essa parceria município-estado-governo federal, a gente vai estar oferecendo aquilo que nós temos de melhor. Daqui, no final da tarde, acho que a última ação de hoje vai ser justamente com a polícia militar, a entrega lá do nosso posto policial da polícia militar, que aqui, eu quero aqui assumir o compromisso que eu já assumi lá com a comunidade, e que a Guarda Municipal vai ajudar, vai estar atuando em conjunto com a polícia militar, para a gente primeiro mostrar e exigir um respeito maior àquele bairro que é tão grande. Eu sei que o bairro é grande, e que a gente vai estar num local específico, e um crime pode acontecer lá no final. Mas só o fato de estar presente já coloca um certo respeito, já impõe um certo respeito. E o governador colocou em expulsão, o secretário de imediato autorizou, e o comando da polícia militar, e também de imediato autorizou. Nessa parceria, todo mundo atuando junto, quem ganha a cidade, quem ganha a região, quem ganha o ponto de gaxia. Qual foi, como vocês conseguiram esse objetivo, essa proeza de estar emplacando todos os projetos nossos. Eu digo, a contrapartida foi do nosso prefeito. O nosso prefeito sempre nos deu carta branca, sempre nos deu, digamos assim, o que a gente precisava para executar o nosso trabalho. E aqui diante de todo o plantel político de gaxia, de toda a guarda municipal, de todos que aqui estão, eu queria dar um agradecimento especial ao nosso prefeito. Prefeito, muito obrigado pela força. Sempre quando a gente lhe pede com relação à segurança pública, o senhor está ali em pronto atendimento. Há exemplos do que acabamos de vir aqui com o quarto DP, que é o primeiro DP da zona rural. Na hora que eu falei do projeto para eles, eu disse assim, veja o que é preciso. Foi contemplado através do Brejinho lá, Edivaldo Brejinho também se esforçou para que fosse plantado. Então, hoje, eu faço segurança pública, agradeço muito ao prefeito, peço por esse funcionamento, por essa questão de estar sempre em pronto atendimento, a questão do que é benefício para a guarda, o que é benefício para todos os órgãos de segurança pública. Caxias mesmo agora. Conseguimos através do ProNASA, em várias situações, do Habit Seguro, a guarda hoje municipal, a partir da outra semana, a Caixa Econômica, ela vai mandar um técnico aqui para visitar a guarda municipal para implantar o Habit Seguro. Quer dizer, todos os 142 guardas vão ser contemplados com a casa através do governo federal. E foi uma das conquistas que a gente teve junto com essa abertura de porta através da nossa deputada Amanda Gentil, lá no Ministério. Então, é aquela coisa, a gente tinha, a gente apostava, eu lembro que em Torbio, assim que terminou a eleição, ano passado, eu procurei o nosso comandante da guarda, William, aqui, eu disse, William, vamos criar uma equipe, uma equipe técnica, uma equipe técnica, para que a gente possa verificar o que é que pode vir de Brasília, o que é que pode vir do governo do Estado através das nossas duas deputadas, Amanda Gentil e Daniela. E ele aprontamente montou uma equipe aqui. A gente achando que não era suficiente, falei com o prefeito, prefeito, vamos contratar uma equipe técnica que nos dê essa oportunidade. É tão tal que todos os nossos projetos foram emplacados em primeiro lugar, em conjunto com a nossa guarda municipal, o nosso efetivo técnico, juntamente com o que o prefeito nos ofereceu. Então, hoje, toda essa proeza, toda essa questão nossa de estar emplacando Caxias em primeiro lugar na esfera federal, é graças a esse suporte que nós temos enquanto município. Então, muita coisa vai vir. Através do Pronace, muitas situações vão acontecer através da nossa guarda municipal. Eu vou ter um momento, depois, com o comando da guarda, para passar tudo que está vindo mediante ao Pronace. O Pronace também vai oferecer. vai oferecer para você também, Betinho. Eu quero que você faça parte disso também, porque lá tem muita coisa com relação ao trânsito. Então, falei da situação do trânsito. Infelizmente, o trânsito hoje, ele não compõe a nossa secretária de segurança pública, mas compõe a estrutura do governo. Então, lá também tem abertura para o trânsito. Vou estar com você também. Vou lhe ajudar na questão do trânsito. Então, isso eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês que aqui estão. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Me chamo Ilha, estou no comando da guarda aproximadamente há dois anos. Quero agradecer aqui a visita do prefeito, bem como de todos vocês que nos visitam aqui para conhecer nossa estrutura. A guarda municipal hoje, ela conta com um efetivo de 144 guardas, no qual a gente se empende outurnamente para manter também a segurança do nosso município, somando forças com as demais instituições, como Polícia Militar, PRF. Sempre a gente tem uns trabalhos conjuntos, no qual a gente também tem essa satisfação de estar trabalhando em conjunto. Agradecer ao prefeito municipal por estar aqui e sempre oferecer o melhor para a nossa instituição que eu acredito que ele vai dar uma notícia também agora que todos nós esperamos. Inclusive, já tive conversa com ele anteriormente, no qual a gente logo, logo também estaremos com a estrutura ainda melhor para poder oferecer essa segurança para o município a contento. Então, de já, eu agradeço a todos vocês a presença e sou muito grato mesmo. Quem me lembrou o vereador Mara Assunção em Caxias vamos entregar hoje um vídeo monitoramento com implantação, senhores, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária, da Polícia Civil. Nós estamos implantando a partir de hoje câmaras de reconhecimento facial em Caxias, são dez câmaras e câmaras de monitoramento de placa de carros. Na saída para Teresina, saída para o Baú, saída para São Luís e saída para a Alteiras Altas. Para qualquer... E o sistema de drone para acompanhar todo o nosso policiamento, todo o nosso contingente. Então, a Prefeitura está investindo muito para dar apoio às polícias como um todo para que a gente possa realmente ter a segurança que a gente quer, que a gente deseja. E a todos vocês, boa sorte, muito obrigado. do pedido de todos vocês da comunidade, através do pedido também da nossa amiga Dival e de todos da comunidade, através da deputada Daniela, deputada estadual, mostrar ao governo do estado do Maranhão a necessidade de abrirmos essa delegacia aqui. A Amanda Gentil tem se penhado muito e a Prefeitura não pode ficar de fora. Aqui somos parceiros, senhores vereadores, vereador Mário, vereadora Anja, vereador Ricardo, nós somos parceiros das forças policiais, aqui não existe subserviência, aí não existe algo que eu queria mandar. Mas existe a necessidade de uma parceria para o funcionamento. A Prefeitura pode aqui reformar o prédio, a Prefeitura tem condições de contratar o pessoal para botar para trabalhar, para ser parceiro da Polícia Civil. Essa parceria é necessária para que a segurança seja prestada com qualidade. Nós já temos a Polícia Militar aqui dentro do povoado do Bregião. Com a Polícia Civil, com essa força, todos os povoados e com os vizinhos estarão sendo agraciados. Não há uma necessidade mais de que essa população tenha que ir na cidade para resolver aqueles problemas oriundos que podem ser resolvidos na Polícia Civil. Hoje, eu me sinto muito feliz, mas muito mesmo, porque sei que tem um governador que olha para a cidade de Caxias, que olha para o Leste Maranhense, sei que tem um dentro da República que está voltado para o Nordeste, sei que tem duas deputadas voltadas para a nossa região e sei que nós temos policiais competentes à altura do nosso município, do nosso estado e delegados principalmente. Quando eu conversei com o Jair, o Jair se colocou à disposição e nós não podíamos esquecer o nome dele também aqui, para que pudesse me ensinar, mostrar os caminhos para que esse sonho pudesse ser realizado. então saindo daqui hoje com a certeza nós estamos trabalhando todos em conjunto, mas é uma coisa que você tem que ter em mente, que as coisas para funcionar precisam do apoio de todos, a comunidade não deixa de ser parceiro, não vamos jogar só a responsabilidade para a força policial, nós precisamos fazer a nossa parte, vocês precisam fazer a parte de vocês, a gente precisa diminuir esse alto índice de criminalidade, mas só iremos diminuir se vocês nos ajudarem. Saindo daqui, a prefeitura continua atuando, irá agora inaugurar em Caxias, lá no bairro Eugênio Coutinho, na residencial, um posto policial da Polícia Militar, que a prefeitura está dando de presente para o Estado, para que a Polícia Militar possa ajudar a distribuir melhor o seu contingente e automaticamente fazer uma segurança de qualidade mais forte. E aqui eu digo, não sou o melhor do mundo, mas sou o prefeito que mais investiu na segurança e continua investindo. Disse aos delegados e reafirmo meu compromisso, a parceria não pode parar aqui, a parceria tem que continuar, quem sabe onde essa parte aperta é quem calça, quem sabe da necessidade da Polícia Civil, são vocês que fazem a Polícia Civil. A prefeitura está lá para dar o aparato necessário, está lá para contribuir e está lá também para decobrar. Então aqui, somos parceiros como sou parceiro da Polícia Militar, como somos parceiros da Polícia Rodoviária Federal, estivemos lá com a Araújo Neto, estivemos lá com a nossa turma, estivemos lá com o Tibila, que é o Lindomar, Livaldo, aliás, estivemos com toda a equipe necessária para que a gente possa continuar contribuindo com essa segurança. então saímos hoje, hoje, acima de tudo, como disse o nosso delegado Márcio, começamos, ninguém nasce correndo, a gente começa a caminhar para depois correr, o posto começa pequeno, mas vai funcionar de acordo com a necessidade e a prefeitura não para de ajudar aqui, a prefeitura continuará com o seu compromisso, através do nosso secretário de segurança, que está aqui o Mesquita, que vai manter o contato constante com os delegados da Polícia Civil, com os contatos com as quatro delegacias de Caxias e sempre dando o apoio necessário naquilo que for possível e permitido. A opção muito boa, primeiro para o Edvaldo, foi um cara que já procurou a gente, se empenhou muito, falou das dificuldades, mas disse, a gente vai conseguir, a gente vai construir. De passo a passo a gente instala essa delegacia, a gente começa a trabalhar e a tendência é cada vez mais a gente crescer, tanto em trabalho, tanto em estrutura, quanto na solução dos crimes, do problema que com certeza vai chegar e a sociedade está violenta, mas a gente como representante do Estado tem que estar aqui fazer frente e combater essa violência, sempre em prol da sociedade. Agradeço ao prefeito, já me coloco à disposição com uma parceria que tem que existir entre o município e o Estado, sempre em prol do bem comum. E, concluindo, para não me alongar também, eu quero me colocar à disposição de todo mundo, toda a comunidade, a gente é uma delegacia pequena ainda, mas a gente é gigante no trabalho, nossa equipe é pequena, mas nós já estamos na polícia há um bom tempo, já temos uma experiência, então devagarzinho a gente vai conseguindo, vai trabalhar, junto com os irmãos aqui da polícia militar, que a gente já tem boas referências, a gente vai fazer frente a esse trabalho. Muito obrigado, pessoal. de Caxias, está aqui, chegando, cumprimentando os eleitores, o público, a comunidade do povoado do Breginho, também quero agradecer também a presença de todas as autoridades de segurança, da polícia federal, rodoviária federal, civil, militar, aqui, nesse momento, nesse dia histórico. Boa tarde, liderança de toda a região vinha... ... 3, 1, 2, 3 A comunidade do bairro Caldeirões Agora acontece o encerramento de placa Na entrega de mais uma residência Casa é 10 Elisandro, cadê o microfone? Bom dia, Fábio Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, senhor Bom dia Bom pessoal, já chegando por aqui O prefeito Fábio Gentil Vereadores, lideranças locais Já que no... E este ato de acreditamento só me dá mais forças E forças para os vereadores Quando nós estamos trabalhando cada vez mais Nós sabemos que nós estamos no caminho correto A notícia me obrigada E Deus te abençoe e cuide conosco Um, dois, três E forças para garantir a segurança e a integridade de cada cidadão e de cada cidadã dessa região Prefeito Fábio, muito me orgulho fazer parte desse grupo E como presidente da Câmara e eu aconselho todos os vereadores A gente acompanhar todas as ações Porque muitas vezes a Câmara Municipal cobra muito Mas é preciso também acompanhar para ver a execução desses projetos E muito nos orgulha aprovar projetos importantes na Câmara E mais satisfeitos ficamos ainda quando a gente vê esses projetos sendo executados E isso aqui, gente, é um símbolo de uma parceria importante e fundamental para a nossa sociedade Uma parceria com o governo do Estado Uma parceria com o governo municipal E uma parceria também com o poder legislativo do nosso município Portanto, eu venho hoje aqui em nome da Câmara Municipal Com esses companheiros vereadores Com o nosso secretário municipal de segurança Simplesmente, Edival Parabenizar a comunidade do povoado Abredinho Com o nosso secretário municipal A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos